E as vagas de seis? Vinícius Bento, quem é mais aí Vinícius? Nevieira Vem com o pessoal aí que estão aí Se tiver alguém contra aí, se manifeste Renato tá ok também Cadê os outros? Aí Trajano Juninho, cadê Juninho? Pronto, estão de acordo Primeiro lugar de 12 mil As vagas de seis Beleza, ok, portanto eu tô de acordo A partir desse momento a manhã tá sendo preparada aqui Pra nossa amiga Incaçável Sorão, juntamente com toda a sua equipe Vem aí, vem, vem comigo agora Meu DJ Adrenalina, deixa bater forte agora Vai ver a Vitor também Renato, Renato e Renato Tobias Renato e Renato Tobias Ele vem na pista, o Renato do TT Começa a partida agora, Iguatu Começa a partida agora, meu povo O show da disputa final É agora que o bicho vai pegar Renato e o Renato Tobias Vem na pista Autorizou, autorizou o Renato Tobias Vai lá, Renato Bora lá, para correr agora, para correr Aí vem ele Ele não vai trabalhando, não vai controlando Renato Tobias, enquanto tudo Agora na ponta do protetor sensacional Olha o show, vem, vai com você Agora é pra fazer valer, garoto Segura, Renato Valeu, boy Valeu, boy Volta, Nilo Agora é pra fazer valer, Nilo Neto Valeu, boy Valeu, boy O Celso Júnior que vem chegar agora Voltar agora, Celso Júnior vem de Alvaro Meira Representando a cabaceira do Paraguaçu O Celso Júnior vem de Alvaro Meira O Celso Júnior vem de Alvaro Meira O Celso Júnior vem de Alvaro Meira Vem de Alvaro Meira A na São Francisco é a cabaceira do Paraguaçu É a Bahia Passou volta em junho O show acontece lá Segura, Celso Júnior Sem aproveitamento Aí a dobra que vem, Marão Passar pra Zé O Bebel do Açaré que vem chegando Aqui no CT Santa Clara Igual tu, vem o senhor O Bebel do Açaré que vem chegando E prepara pra vir depois O dia que vem agora O Bebel do Açaré que vem Aí vem ele O Bebel vai trabalhando o controle Agora o Bebel vem Passou volta sensacional Vai com você Tá na sua mão Agora é pra fazer valer, garoto Valeu, boi Valeu, boi Aí a dobra que vem Passar pra Zé Agora tá na pista Passar pra Zé Tá aqui, vem, chega agora Tanilo Pois não, Cristóvão Rafael da Mata E Zé da Mata Mandou aqui pro Raimundo Neto Lá do Estrela Por que agora, Renan? Vambora, Tanilo O Giovani é o melhor Que vem agora, Giovani Aí é o rei É o líder do campeonato do portal Olha ele aí Olha ele aí É o líder do portal Que vem agora Vem Delvani Delvani Almeida Rei Big Doc Passou a volta Vai com tudo agora Delvani Almeida Vai com você, garoto Segura Valeu, boi Valeu, boi Ô, Carlinhos Santos Que vem chegar no 89 Vem chegar agora no 98 Putou, levantou E arrumpiou Mel Ô, Carlinhos Santos Que vem chegar Vem aí O campeão nacional Carlinhos Santos Chegaram, mataram O Ruxão Prédio Equipe do Mário Cigar Equipe de Canapé Aí vem ele agora Ruxão Fred Carlinhos Santos Ele vai trabalhando Vai controlando Na ponta do protetor Passou a volta Sensacional Vai com você agora Segura, garoto Zero Aproveitamento O Aí a dobra Que vem chegar no Cássio Paramu E Manel Paramu Aí a dobra Pisa livre Tá tudo certo Agora prepare o seu coração Vamos embora Os horários voltados Para a pista Quem volta Volta Quem perde Vai embora O Tássio O Tássio É ele É O Tássio Paramu E Manel Venar Na ponta do protetor Passou a volta Sensacional Vai com tudo Agora Atacou você O Tássio Solta a potência Segura Garoto Zero Sem aproveitamentos Ô prefeito Ô prefeito Ô Danilo Ô Daniel Cristóvão Chega o resultado Da inscrição 98 O senhor Carlinhos Santos Estava com o Boi em Recurso Foi rejulgado E decidiu que o Boi permaneceram Ok Ô Augusto Eu quero ver Chegar né A dobra aqui Vem mas não Vem Augusto Fica atento E preparar negócio Você vira Bois Boi e voltaram Boi e voltaram Dênis Cordeiro Tô na galera No parque Frutuoso Freire Dênis Cordeiro Quem bota a volta Aqui perto E vai embora Aí é o Augusto Alô Renan Chega pra cá Vambora Augusto Ele trabalha Vai controlando Vem Passou a volta Sensacional Vai com você Agora pra fazer Valer Segura garoto Zero Sem aproveitamento Os técnicos Regano na picha Nesse momento Pra se apresentar Agora nego Edson Quem vem chegar No bota Alemão Nego Edson Quem vem agora Nego Edson Nego Edson Quem se apresenta Aí vem ele Autorizou Ele vem trabalhando Vai controlando Vem lá É o show da disputa Final Prepara meu povo Aí vem ele Passou a volta Sensacional Nego Aço vem com você Agora E é pra fazer Valer Retorno Botei na mão Cristóvão A vez agora Do Ayrton Trajano Infelizmente Ele vem acessar Vai ser liberado No banho da vez Autorizado por ele Pra liberar o banho da vez E chega na guarda Bruna Manel Silva Chega na guarda E volta Tudo de antes Ô fiscal Sobe lá Viu que vai soltar Um boi livre lá Do ar As postas pedras De Bezerros Pernambuco E ele Vaqueiro profissional Vem aí na quarta posição Do campeonato Portal Vaquejada É assim Viu Fábio Leal Mandasse logo Dois meninos Trabalhar pra tu Fábio Tá enfocado mesmo Tá trabalhando pra ele Ô Bruno Silva Chega no Vinícius Beto Verbois Bruto Silva Que vem na pista Agora Aí vai ele Aí vem ele Vem Na ponta do protetor Poço das pedras É o Pernambuco É o Bruno Silva Que vem agora Pra fazer valer Segura Bruno Retorno Tá aí O Vinícius Beto Que vem chegar no prefeito E pré-paranego Edson E volta Bruno Silva Vinícius Beto Que vem agora Vinícius Beto Que vem na pista Nesse momento Tá tudo pronto Vem comigo agora Meu DJ Deixa a adrenalina Bater mais forte No coração do vaqueiro A festa tá linda A festa tá bonita demais A casa tá cheia Olha ele aí Autorizou Vinícius Ele vai trabalhando Vem controlando Vinícius Beto Na ponta do protetor Passou a volta Vinícius Vai com você Valeu Valeu oi Ô nego Edson Que vem chegar no Bruno Silva Pra vir depois Voltar na guarda Vem nego Edson Se apresenta Tudo certo Agora a pista Liberada pra ele Os olhares voltados Pra pista Aí vem ele Aí vem o nego Edson Autorizou Já alterizou o nego Edson Ele vai trabalhando Vai controlando O nego Edson Venard Vem Na ponta do protetor Sensacional É o show da disputa Final Ele passou a volta Vai controlando O nego Edson Vem com tudo Agora atacou Você garoto Solta potência Pra fazer Valeu Valeu Boi Nesse momento O prefeito Do ocultor Cristóvão Forte Só aguardar Nesse momento O Bruno Silva Que deixou Estirando Para Trocar de montaria Pra vir Se apresentar Agora Na 289 É Olha o Curisco Viu Aí a dobra Já autoriza Vai na Raul Oi prefeito Bruno Silva Se apresentando Oi Bruno Que vem A voluntiz Aí vem Ele Eu fazendo A poça Usa Petra Vem na ponta Do protetor Bruno Silva Passa a volta Bruno Vai com você É pra fazer Valer Segura Garoto Valeu Boi Com esse Resultado Cristóvão Forte Prefeito Doutor 14 se apresentaram 8 fizeram 6 erraram Clássica E empatados Em 9º Lugar 79 Celso Juno E Giovanni Almeida Equipe Arena São Francisco Cabacet do Paraguaçu 98 Carlinhos Santos E Verdeu Silva Equipe Aras Cigana E Garapé Minas Gerais 236 Cássio Parambu E Manel Parambu Equipe Aras MN De Crater 243 Renato Tobias E Renato Equipe Grupo Paralama E Samaria Rações De Bonito Pernambu 246 Augusto E Rafael Equipe Estenda Parque Fechou Cajazeiras Paraíba E a 278 Ayrton Trajano E Netinho Tramaco Produtos Parari Fazendo No Sul Voltam 8 8 Dobras Fizeram valer Garota Abandonada Na Bahia Cabitando Começa com Renato Tobias 43 Renato Que vem Chegar Não prepara Nilo Neto O Renato Que vem Agora Coração Prepare A sua emoção Alô Fábio Leal E seu campeonato Portal Fábio Aí vem Renato Tobias Alô Agripino Record De transmissão Na TV Vaquejada Aí ele Que se apresenta A brinda Rodada Agora Renato Tobias E o Renan São os irmãos São os filhos Do rei TT Aí vem Ele Aí vem O Renato Ele vai trabalhando Passou a volta Sensacional Renato Tobias Vai com você Agora E é pra fazer Valer Garoto Valeu Valeu Aí vem Nilo Neto Olha Nilo Nilo É a dobra Que vem Chegando Voltando Nilo Dobra Que representa O Ara ZH Quebra De moço Aí vem Ele É o meu Canterreiro Aí vem Ele Alô Meu querido Rio Grande Do Norte Olha o Nilo Neto Passou a volta Sensacional Nilo Vem com você Agora Pra fazer Valer Nilo Neto Zero Chegando agora O Bebel Da Sareca Vem Chegando agora Volta No Netinho Doutor Marco É mole Bebel Ele Ele Que vem Na pista Se apresenta O trezeiro Trabalha Vai controlando Aí vem Ele Ei Na ponta Do protetor Passou a volta Sensacional Vai com tudo Agora Pra fazer Valer Garoto Valeu Big Doc Agropecuária, eu sou seguro Tu é ele que vem É Nego Edson que vem na pista agora Deixa passar Para correr agora, para correr uma vez agora Ele vai trabalhando Vem controlando agora Nego Edson Sensacional, ali o show Na ponta do protetor, passou, volta Vai com tudo agora Nego Edson Vem com você para fazer valer, segura Valeu boi Valeu boi O Nê Vieira que vem chegando agora Voltando Gilson Sabaib, aqui em Parambu Ribarangê, Parque São Lugo Aqui em Parambu, quem vem chegando agora É agora Nê Vieira Aí vem ele agora Já autorizou É momento de adrenalina O Nê Vieira Agora vai morrer Bora lá agora, vai trabalhando Ele vai trabalhando Vai controlando Vai trabalhando Controla agora Vem Nê Nê Vieira Da ponta do protetor, passou, volta Sensacional Nê Vieira Vem com você agora Solta potência no braço Segura, garoto Valeu boi O Bruno Silva Que vem chegando agora Voltando e vem o turno de Edson E aqui em Fazenda Poço das Pedras Aqui brinca Na bataca, vem chegando Vem montando Uma ponta disso No do Silva Quem vem chegar no Vinícius Berto, pra ver depois Restam dois duplas Cinco já correram Até o momento Cristóvão Seis já correram Perdão Cinco e fizeram Um perdeu Restam dois Corri Mandar pra campanha Muito obrigado Clóvis Clóvis Cabelereiro Vambora agora Paulo Tis Aí é Bruno Silva Bruno que se apresenta Bruno é Fazenda Poços das Pedras Vem, vem Representa O Pernambuco Aí vem Bruno Silva Vem ele Então de Aço Pra fazer Valeu Bruno Silva Zero Sem aproveitamento O Vinícius Beto Que vem chegando Pra concluir Rorada Vinícius Beto Prepara o Renato Fica tendo o Renato Pra começar mais Rorada Agora a pista liberada Pra você Vinícius É o Vinícius Beto Que se apresentou Ele vai trabalhando Vem com trem Valendo Ei Na ponta do protetor Passou a falta Vinícius Vai com tudo agora É pra fazer Valer Segura garoto Valeu boi Valeu boi Com esse resultado Cristóvão e Prefeito Locutor Fica com a concluída Rorada Tem um boi de Tem um boi de recurso aqui Ok Pode ser zero Valeu né Seis fizeram até o momento E dois perdidos Tem um boi na TV Isto Prefeito Quem tá de onde você É pedir juízo Vai já me inspirar Ali não perde não Ali não perde não Ali é direto Conectado Tá de pídeo rapaz O Renato Estou bem acerto Agora começa mais uma rodada Seis fizeram dois Não tiveram aproveitamento Tem bom julgamento E a gente volta Pra abrir mais uma rodada Agora meu povo É momento de adrenalina É momento de emoção Quem vai ser o grande campeão? Etapa do Parque Márcio Nogueira Estamos em Iguatu No Ceará É o campeonato Portal Vaquejada É o campeonato Que vem trazendo As grandes estrelas Os grandes cavalos Os grandes zaqueiros As grandes equipes do Brasil Uma disputa emocionante Aqui na cidade do Iguatu Alô Renan do Portal É o brasileirão Que vem esquentando Vem com tudo Olha o Renato Tobias agora Pra abrir a rodada Autorizou Olha lá uma vez agora Pra correr Aí vem ele agora Renato Renato E Renato Tobias Ele vai trabalhando Ele vai controlando Agora Vem aí Os filhos do VTT Hein Renato Tobias Passou a volta Vai com tudo Agora tá com você É pra fazer valer Garoto Zero Aproveitamentos técnicos O Bebel da Saré Que vem chegando Bebel da Saré A dobra que vem chegando Bebel A vida em ouro Olha o Bebel Vem na pista agora Autorizou o Bebel Vira uma vez agora Pra correr Deixa eu correr Bora, vai lá, Netinho Agora, pra passar agora Vai, tá valendo Bebel do Açaré Aí vem ele Ele vai trabalhando Eu venho controlando Bebel Vem com tudo agora Bebel Ei, ei Na ponta do protetor Passou a volta Sensacional Olha o show Agora Solta a potência Pra fazer valer Segura, garoto Zero Sem aproveitamento Ô, Diovalho Almeida Quem vem chegar No volta da guarda O Vitor Rayada Equipe do Grupo Obrado Equipe de Santa Luzia Chegaram Vem o Maranhão Vem o montado animal O rei Big Dog Que vem agora O Diovalho Almeida Ô, Otanilo O Leão Cristóvão Chega o resultado Da inscrição 43 Seu Renato Tobias Tava com o Boi Recurso O Boi foi rejogado Decidiu que o Boi Pergando a zero Ok Aí vem ele Olha o rei Olha o rei Olha o rei Olha o rei Big Dog Olha o rei Big Dog Aí vem ele Vai com tudo agora Tá com você É pra fazer valer, garoto Valeu, Boi Valeu, Boi Ô, Negão Edson Que vem chegando Voltando O Bruno Silva Equipe de Cearense Ele com a equipe Deportada Ariel Filho E a dobra que vem No Moral Olha o trezor Ele vai trabalhando O Negão Edson Vem aí O Nevinheira Que vem chegando E já prepara Vinícius Beto É pra vir Depois vem O Nevinheira Olha quem volta agora Nevinheira Vem com tudo agora O garoto Vem lá Já o trezor Para correr agora Vem agora Deixa eu correr Deixa eu passar o meu O Vinícius Beto O Vinícius Beto Que vem chegando Vinícius Beto Vinícius Beto Chegando Prepara Vinícius Beto Que vem agora Vinícius Beto Que vem da pista Já o trezor Vinícius Ele vai trabalhando Vem controlando Vem aí Apontando o protetor Passou a volta Vinícius Beto Vem, vem Agora E é pra fazer Valer Segura Zero Chegando agora Voltando 255 O Negão Edson Que vem chegar Nevinheira Pra vir Depois Volta na pista Nesse momento Tudo pronto A pista Liberada Ele autorizou Pra correr agora Pra correr Vem aí Ele vai trabalhando Vem controlando O Negão Edson Vem Na ponta do protetor Sensacional Aí vem ele É o show Da disputa final Acontecendo Vai com tudo Agora o Negão Edson Pra fazer Valer Zero De aproveitamento O Negão Edson Que vem chegar Vem chegar agora A 258 Que vem chegar Nevinheira E Gil Sabai Atenção aí Cristão Com esse resultado Desse momento aí Cinco se apresentaram Das quais Quatro erraram Fez valer E vem chegar Nevinheira Até o momento Apenas o Diol Vânia Almeida Fez valer Vem pra cá Já autorizou Já autorizou Porque agora Quem bota a volta Quem perde Vai embora É o show da final É o show da final É o show da final Aí vem ele Passou a volta Secessional Vem Nevinheira Vai com você Pra fazer valer Garoto Dá uma olhada Nesse protetor Aí pessoal Por favor Ok Ok Retorne protetor Ok O protetor Retorne protetor Ele vai voltar novamente Só resta ele se apresentar Atenção aí Vieira Tem que fazer Valeu Pra empatar Meu povo Aí vem ele Aí vem ele Aí vem o Nevinheira Na ponta do protetor Passou a volta Sensacional Vai com tudo agora O parque para Vai Agora pra fazer valer Garoto Foi esse resultado aí Prefeito Lá contou Meu amigo Meu irmão Cristóvão Forte Empatados Em segundo lugar Rocha 43 Renato Tumir E Renan Equipe do Grupo Paralama Bonito Pernambuco 81 Bebel Dossaré E Netinho Tramarco CT Santa Clara Iguatú 255 Nego Edson E Bruno Silva Equipe do Grupo Pecuária Sossego Deportado Adel Filho 258 Nem Vieira E Vinícius Beda Aqui para G Parque São Lucas Parambu 306 Nem Vieira E Gilson Samba Aqui para G Parque São Lucas Olha eu queria pedir mais um pouquinho da atenção de você Agrippino Venha para cá também Agrippino Meu amigo Cristóvão Na 86 Giovanni Almeida Vamos convidar ele agora Vamos convidar Eu quero convidar o pai Do Delvano O Giovanni Giovanni Venha para cá Giovanni Para a gente que recebeu seu filho agora Vem E agora Eu quero uma salva de palmas bem forte Agora meu povo Chega para cá Vem para cá Delvano Cadê os aplausos Iguatú Que momento especial Giovanni O homem brilhou mais uma vez Cumpade Que alegria Aí cumprimentando Todo mundo Uma salva de palmas Pode aplaudir gente É isso aí Giovanni O Giovanni O primeiro abraço que ele vai receber É do pai Do Giovanni É isso aí ó O carinho do pai Com os filhos É isso aí Registra É isso aí para nós Meninos Que momento Que alegria Gente Que coisa linda Que coisa linda Que coisa linda Anderson Teixeira Esse é o momento que vai ficar marcado aqui na sua vaquejada Anderson Esse é o momento que vai ficar marcado E eu quero agora Vamos deixar ele dar uma respirada agora Que emoção né Que emoção né Delvani Rapaz Olha aí que torcida Que coisa linda Não só aqui Delvani Mas aqui Delvani Aquela câmera de lá O mundo inteiro Mais de 30 mil pontos Nós batemos na TV vaquejada E quer te ver Parabéns cara Que alegria Parabéns Mais uma vez Deu certo Deus Deus Está no comando No controle sempre E você vem aqui Para conquistar mais esse título Muito importante na sua vida Então fala Da tua alegria Da tua emoção Desse momento Que vai ficar marcado na sua vida Eu acredito que isso vai ficar marcado Para o resto da sua vida Na história da vaquejada De Iguatú Do campeonato portal Parabéns Delvani Obrigado prefeito Queria agradecer primeiramente a Deus Obrigado meu Deus Mais um título Desculpa Desculpa a emoção Obrigado Obrigado a todos Pela torcida Obrigado meu pai Por estar comigo todo o tempo Meu irmão Que eu amo demais Minha irmã Que está em casa Minha torcida A toda a galera do Maranhão Que está torcendo por mim A meus amigos lá A Luciê Eu também Que quando eu pegasse o microfone Era para falar o nome dele A toda a galera Seu Cícero Cícero Rolim Todo mundo Todo mundo Bernardo Nego Júnior A todos meus amigos do Maranhão A todos E agradecer a minha irmã Também Por ceder esse animal de esteira Agradecer a meu patrão Por confiar em mim Que me cede esse cavalo Entrega na minha mão Como se fosse meu E graças a Deus Vem dando certo Mais e mais vezes Obrigado a todos Obrigado a todos Que estavam torcendo pela gente A todos Essa torcida aqui Eu nunca nem tinha visto Um negócio desse Obrigado Vocês sabem o tamanho da emoção Obrigado Agradecer também ao tratador Que é o gerente aqui O Sandro A Maíca A todos Que estão na torcida Vila Gente Junto com a gente A todos Do caminhão É Isso aí Não quer dizer Você Não está fora de casa Aqui também A sua cara A sua casa Porque Seu pai E sua família É daqui também De Iguatú Da Copiara Então resumindo Você continua Em casa Aqui também Mas Vitor Seu trabalho também Foi muito importante Aí cara Na esteira Esse cavalo fantástico Esse animal aí Que você trouxe Para vir fazer Essa parceria E quando o conjunto Dá certo O resultado é isso aí É prêmio É título Então agora É só comemorar Parabéns Obrigado prefeito Pelas palavras E agradecer Primeiramente a Deus Por mais esse título Do meu irmão Que ele merece E agradecer A todo mundo Que estava torcendo pela gente E Só agradecer mesmo a Deus Por tudo E pedir a Deus Que livre a gente De todo mal E amém É isso aí Anderson O microfone É todo seu Esse prêmio também É para o meu filho E toda a família Que está em casa Também Obrigado Obrigado pela torcida Por tudo Anderson Teixeira Queria que você fizesse As suas considerações Sinais aqui Mais uma vez Nós não vamos Se cansar Parabéns Anderson Teixeira Que festa linda Que momento importante Que vai ficar marcado Não só Na sua vida Mas de todos nós Que estivemos A permissão de Deus Para estar aqui ao teu lado Parabéns Que Deus te abençoe Boa noite Boa noite Boa noite